E a bandude curioso quer dar conta da minha vida E quer saber como é que eu faço as minhas farras Farra todo dia E a bandude curioso quer dar conta da minha vida E tá doida pra saber como é que eu faço as minhas farras Todo dia E não é com o Solani, mas eu vou mostrar minha ousadia Eu sou o gordinho da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras Todo dia Arrasta pra cima, arrasta Na fazenda, malovinos, carros cheios de novinha Arrasta pra cima, arrasta É saber como é que eu faço as minhas farras Todo dia Arrasta pra cima, arrasta E tá doida pra cima, malovinos, carros cheios de gatinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Adiano E tá doida pra saber como é que eu faço as minhas farras todo dia E não é com solane, mas eu vou mostrar meu dia a dia Eu sou gordita, putarinha, quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Tô na fazenda, marovindo os carros cheios de gatinha Arrasta pra cima, arrasta Tu quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Tô na fazenda, marovindo os carros cheios de gatinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Seu Jair Milbo Roseiro Silbo, refrigeração e elétrica Silbo, refrigeração e elétrica Padreano, distribuidora, nova opção em Carweb e em São João da Valença Alônia e publicidade Dorino Paredão, Voltero Quinto Silbo com a nova colina E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção, né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Olha que eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensava lá nas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama Pado Cabeludo e Martins Pereira Alô, deputada Tayla Pérez Doutor Calde Linhares N.A. Estúdio Meu nome de Mania Pet Leine Modas Alarjo Crivert J.B. Teclas Bora, Carlos Eduardo, meu dentista Arado, Ardo Industrial Bora, Silão Barderia Vintage M.M. Modas Bora, Teletubbies E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção, né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada Muitas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama, meu filho Chama, meu filho Seja em medo do Roseiro Pra tocar nos paredão Distribuidora Nova Opção Em Carweb E em São João da Baliza Bora, Ney Publicidades Bora, Dorinho do Paredão Alô Lapidado, Mato Peças Amorim de Vogações Meu Bodef, São Luís Danauá Fado Cabeludo e Martins Pereira Alô Deputada Tayla Pérez Doutor Calde Linhares Meu nome de Mandinha Perte Leine Modas, Aláxio do Invert Bola, Cardo Eduardo, meu dentista Arado, Agro Industrial Bola, Sinan Barbearia Vintage M&M Modas Bora, Telefim, Luís E aí, Publicidades E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história E o fim de tudo direi o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu só te peço, então volta Eu só te peço, então volta Volta Eu só te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta Guarda Denise, no quinhentos Alô Tio Duca Amorim Divulgações Meu boteco em São Luiz da Nauá Distritoro da Vomissão em Caroebe Bado Cabrão de Martins Pereira E N.A. Estúdio Amorim Divulgações Alô Ney Publicidades Torino Paredão E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, girei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu só te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Volta Volta, bebê! E aí Eu te peço, então volta Eu vou te peço, então vai experimentá-se Oh baby, meu cheiro tá grudado no meu cobertor E não me sai da mente não Entra aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido e dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo amandoso Pedindo pra mim que ainda tapam na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louco, olhar de beijo, só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo e tapam na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca Te beijo, só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo e tapam na raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor E não me sai da mente não Entra aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido e dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo abandoso Pedindo pra mim que ainda tapam na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louco, olhar de beijo, só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo e tapam na raba Amorim Divulgações DJ Jean Júnior Tenetambis M.M. Monas Mania Pet Alô, doutor Claudio Linhares Bora, perto do ar, contendista particular Armearia Vintage Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto com tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Tu sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Tu sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto com tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Tu sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Tu sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte M.M. Modas Arado agroindustrial E o nome de M.M. Modas Mania Pet Chama menina Lá traiu Deputada Tayla Pérez E o nome de Mania Pet M.M. Modas Meu boteco em São Ainda não há Alô tio Duca na cocolina Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E deixou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E deixou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Olha que decepção Traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Traiu todo mundo e não tem Esse ditado eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse ditado eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse ditado eu já ouvi falar Pau que nasce torto nunca vai se endireitar Ela namorou comigo Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Olha que decepção Olha que decepção Olha que decepção Traiu todo mundo e não tem Olha que decepção Olha que decepção Traiu todo mundo e não tem Esse ditado eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse ditado eu já ouvi falar E pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse ditado eu já ouvi falar Pau que nasce torto, nunca vai se endireitar Ela traiu, traiu todo mundo Entre a estúdio, Zildo, Reageração e Elétrica Deputada Taila Pérez Forró do interior que é bom de verdade Doutor Claudio Linhares Lá vem as meninas descendo pro salão Maquiagem e cabelo pra chamar atenção A gente só aqui, curtindo o paredão Na pracinha esquentando o que mais tarde tem Olha que hoje tem forró no Instagram Cantou, falou, é claro que eu vou É claro que eu vou, a galera da capital Também chegou, avisa que estourou Respeito interior, forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade, é bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade, é bom de... Olha forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade, é bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade Lá vem as meninas descendo pro salão Maquiagem e cabelo pra chamar atenção E a gente só aqui, curtindo o paredão Na pracinha esquentando o que mais tarde tem Hoje tem forró no Instagram Cantou, falou, falou, é claro que eu vou É claro que eu vou, a galera da capital Também chegou, avisa que estourou Respeito interior, forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade, é bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade, é... Olha forró no interior Quem já foi sabe, é bom de verdade É bom de verdade Tem gente bonita, é só felicidade É bom de verdade, é bom de verdade É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha e sedutora, ela só gosta de impressão É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha e sedutora, ela só gosta Ela só gosta de quem tem, olha só que é tudo do bom Coleção de melícia, só chupa daqui bom Novinha e sedutora, quando chega a roupa cena Chega na balada, é causadora de problema Os mano tão ligado, não olha, não mexe Essa gata já tem dono, é a mulher do xé Os mano tão ligado, não olha, não mexe É a primeira dama, é a mulher do xé É a primeira dama, a mulher do patrão Novinha e sedutora, ela só gosta de impressão É a primeira dama, é a primeira dama, é a mulher do patrão Meu avô é o meu avô, é o meu avô Foi minha mãe quem me criou, foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estude para o dia se formar Já dizia o meu avô, ao contrário de minha avó Meu filho faça o que é melhor Escuta os conselhos que agora eu vou te dar Tem coisa no mundo que beber e farrear Fim de semana eu vou fazer o que? Dançar, curtir, beber e farrear E a minha avó todo tempo a me ligar Tava no copo cheio e não tava pra escutar Alô avô Tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado Tô bebendo e tô largado Vó tô estourado, vó tô estourado Vó tô estourado e o povo é o culpado Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Renunça, vá na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Adriano, nova opção em Caruebe Alô meu amigo Valterno do Pinto Bata Denise Gil Duque em Nova Colina Amor e divulgação em Vila Moderna Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado E só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Oh!